Olá, amigos! Canal Vista Pátria no ar. Sexta-feira encerra a semana com uma grande vitória do governo Lula, a aprovação de Flávio Dino para o STF, mas também uma grande derrota com veto derrubado totalmente no Congresso Nacional. Lula não está nadando tão facilmente no mar da política, apesar do nome do Dino estar acima de qualquer suspeita hoje. Lula quer aumentar o número de ministérios. Isso mesmo, vai aumentar a despesa. E a Guiana e a Venezuela chegam a um acordo não total, mas pelo menos por três meses parece que teremos dias de paz. Um novo encontro entre os dois presidentes da Venezuela e da Guiana está marcado para o Brasil. São os destaques desta sexta-feira para você que acompanha o nosso trabalho aqui no canal Vista Pátria todos os dias. Eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar e na tela está o nosso Pix, porque este é um jornalismo totalmente independente e fazemos isso para você, para trazer informações com análises criteriosas e críticas. Eu peço a sua atenção, nos comentários também tem ali o nosso Pix, para que você nos ajude a manter o canal Vista Pátria no ar. E nessa hora, importante, nos ajude na defesa de Alan Frutuoso, para que ele volte o mais rápido possível a vir aqui, a fazer essa programação tão importante que é o canal Vista Pátria. A propósito, nós temos um jornalista proibido de fazer o seu trabalho, de vir e colocar as notícias no ar para você. Olha só, nós tivemos a aprovação nesta semana do nome de Flávio Dino para o STF. E Dino vai julgar 344 casos. É a herança que Rosa Weber deixa ao ter se aposentado em outubro deste ano. Entre estas heranças, a Rosa Weber já votou no caso do aborto, mas Dino poderá abortar muitos processos e muitos sonhos dos brasileiros. Um dos processos que é herdado por Flávio Dino pesa sobre Jair Bolsonaro, no caso da CPMI, que acusa Bolsonaro, pela pandemia, de genocídio. Caiu no colo de Flávio Dino. Entre outros processos, Flávio Dino também tem as decisões na mão sobre questões importantes, muito importantes, que tramitam no STF, no Senado Federal. A questão do aborto já foi decidida, mas nós temos outras questões que estão agora no colo de Flávio Dino. Mas o próprio Lula comemorou, e comemorou muito, com o nome de Flávio Dino. Primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte deste país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Viu aí? Lula, orgulhoso de ter o primeiro comunista no STF. Resta saber se nós teremos orgulho, medo ou vergonha. Para onde irá o Brasil daqui para frente? Lula quer mais ministérios. Isso mesmo, que você está ouvindo. Vem aí mais ministérios. Pelo menos é o que Lula falou. E quer aumentar o número de ministérios para contentar a base e dar mais emprego. Na verdade, aumentar a despesa, o custo do Brasil. Ministério. Porque nesse país é preciso a gente parar de acreditar quando a imprensa fala, tem muito ministro, tem muito ministro, tem muito ministro. Tem pouco ministro, porque é preciso mais ministro para cuidar de mais assuntos nesse país. Por que as mulheres não podem ter os ministros? Por que os direitos humanos não podem ter ministro? Por que a pesca não pode ter ministro? Por que não pode ter o Ministério da Cidade? Ainda falta construir mais coisas. E a coisa mais barata do mundo é a gente ter ministros envolvidos com ofensa social. Alexandre de Moraes volta a condenar mais manifestantes do 8 de janeiro. Agora são 29 acusados de participar dos atos chamados antidemocráticos no 8 de janeiro. Alexandre de Moraes é o relator de processos penais abertos a partir das denúncias apresentadas pela PGR. Moraes propõe penas entre 14 e 17 anos de prisão. E ainda um pagamento por danos ao patrimônio público coletivo de 30 milhões de reais. Estamos diante de um escândalo, porque é impressionante você condenar algumas pessoas no meio de uma multidão. Isso é um escândalo. Moraes, agora, quer mais condenados daqui para frente. A derrota de Lula no Congresso Nacional. O Congresso derrubou integralmente o veto de Lula sobre a desoneração da folha de pagamento. E agora será prorrogada até o final de 2027. A desoneração tem 10 anos que acontece. E estaria agora, cairia a partir do final deste ano. Com esse veto, mantém-se essa desoneração que faz com que as empresas paguem entre 1% e 4% no INSS para a Previdência Social, e não 20% como voltaria a pagar. Dessa forma, há uma desoneração e reduz, portanto, o custo gigantesco da folha de pagamento. São 17 os setores que seriam frontalmente atingidos, englobando cerca de 9 milhões de postos de trabalho, de trabalhadores. Pelo menos 1 milhão de empregos foram poupados por causa dessa derrubada do veto. E que foi gigantesca a derrubada do veto. O governo teve uma derrota muito grande no Congresso Nacional. Perceba só. No Senado, foi 60 votos pela derrubada do veto de Lula contra 13. E na Câmara Federal, 378 votos contra 78 pela derrubada. O governo Lula sofreu uma derrota acachapante no Congresso Nacional. É um sinal de que nem tudo são flores. E encerra esse ano, primeiro ano, do governo Lula. Com uma vitória esta semana. Com o Dino no STF, mas uma derrota gigantesca na Câmara e no Senado. Porque tudo o que o governo quer é aumentar a arrecadação a todo pano. Criando ministérios, criando mais postos, criando despesa. O governo não corta nem um pouco as suas despesas e quer tão somente aumentar despesas. Com isso, o Congresso sinaliza. Nem tudo são flores para Lula nesse momento em que ele quer tão somente arrecadar, arrecadar e arrecadar. A Guiana e também a Venezuela chegam a um acordo na reunião que aconteceu na quinta-feira no Caribe. O acordo parece-me é trazer um pouco de paz nessa região. O presidente da Guiana apareceu com um bracelete, com um mapa integral da Guiana. E Nicolás Maduro estava mais tranquilo durante o encontro que aconteceu em São Vicente de Granadinha. Olha só. E a partir dessa reunião, os dois países resolveram que farão um novo encontro. Esse novo encontro acontece no máximo em três meses e será no Brasil, com a mediação do Brasil. O encontro desta quinta-feira trouxe um pouco de paz para a região da Amazônia, no norte do Brasil. Mesmo assim, tanto o presidente Ali Irfan Ali, da Guiana, como o presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, não abrem mão dos seus pleitos. Lembrando que a Venezuela quer incorporar esse gigantesco território para si, porque lá há grandes reservas de petróleo e minerais. O canal Vista Pátria, jornalismo 100% independente, está no ar todos os dias para você, trazendo as principais informações do Brasil e do mundo. Eu peço que você curta, comente, se inscreva e compartilhe. Fixado nos comentários, nós temos o nosso Pix, para você nos ajudar a manter o canal Vista Pátria no ar e também devolver os plenos direitos de trabalho para o Alan Frutuoso voltar a essa programação. O canal Vista Pátria pode voltar a qualquer momento, porque estamos de olho em tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E aí E aí Obrigado.